Salve aí corredores, muito bem-vindo a mais um programa Fôlego, cara Bom, eu estou em Ivoti, Rio Grande do Sul E vou falar, vou ser muito sincero pra vocês, faz muito tempo que eu estou querendo trazer essa pauta pra vocês Porque é algo muito legal, cara, eu estou dentro de um centro de desenvolvimento de calçado, de tênis de corrida Não só de corrida, mas aqui também se desenvolvem os tênis de corrida do Grupo Das, que é a marca Fila, que você conhece E esse ano foi um ano de quebra de paradigmas, né, cara A Fila trouxe pro mercado um calçado com placa de carbono, o Fila Racer Carbon E o tênis foi um sucesso, cara, caiu nos pés aí de um monte de gente, adorou o tênis Eu adorei o tênis, falei muito bem do tênis lá no Testamos E hoje eu vim conhecer como que ele foi desenvolvido, como que ele é produzido Do começo do planejamento até o momento que ele chega no teu pé Você vai curtir esse conteúdo, não saia daí não, está começando mais um programa Fôlego We can remember, swimming in December Heading for the city lights, a 9-7-4 You're sharing each other, nearer than father The scent of lemon drips from your eyes We are the people that rule the world For starting in every boy and girl All rejoicing in the world Bom, vou tirar a massa aqui pra você entender melhor o que eu estou Estamos dentro de uma das black box Cara, aqui dentro do grupo das existem vários prédios quadrados negros Cada um uma black box Muito legal isso Na verdade, o que que é? Cada setor desse é um setor específico do desenvolvimento de calçados, certo? Aqui a gente está dentro do desenvolvimento dos calçados da fila Aqui dentro dessa sala, esses tênis são desenhados, planejados, pensados em termos de materiais Em termos de tecidos pra cabedal, em termos de análise das tendências Assim, desenvolvimento de produto Da criação do desenho até a configuração com a qual ele vai chegar Pra montagem e pro teste Isso é muito importante, cara Porque na verdade um tênis ele não fica pronto do desenho e vai direto pra produção Você precisa testar, fazer vários protótipos, né? Então o que acontece? Essas salas, agora as portas estão abertas por conta do Covid Mas essas salas são salas muito importantes Porque aqui dentro se desenvolve, né? Se pensa, se desenha, se desenvolve o tênis que vai chegar no seu pé Beleza? Bom, agora a gente vai caminhando aqui por esses corredores Olha que legal, cara Tem umas... Tem uma biometria pra você entrar na sala Só entra quem é realmente autorizado Louco, né? Cara, segredo de estado, cara Tudo que é desenvolvimento de produto Tem que ser mantido em sigilo Afinal de contas a gente tá falando De um mercado multimilionário Saímos da parte de desenvolvimento dos calçados Agora a gente vai pra uma pequena fábrica É um setor fabril Onde são produzidos os protótipos Ou seja Tudo que foi pensado aqui Vai ser colocado em prática Mas não pra uma linha de produção Pro calçado que vai chegar até você Simplesmente para a tênis Louco, né? You're sharing each other Nearer than father The scent of a lemon Drips from your eyes We are the people The rule of the world Fussing in every point Girl Or rejoicing in the world Take me now We can drive Aqui ela tem seu filme de cola respectivo Certo Porque pra fusão Aí você precisa de um calor determinado Pra ele fundir, né? Então é até um filme protetor Aí da sacola Isso é o que ela remove ali em cada peça Então tá Olha aí corredor Quando você me vê falar Materiais fusionados Peças fusionadas É justamente essa parte Que a gente tá vendo aqui É a parte da fusão Onde esses materiais vão ser colados, né? Colados através do calor No material de cabedal No tecido de cabedal Como ela está usando Can't you be the leader now? Can't you be the leader now? I can't do a while When I think you're gonna believe me But I know I tried I-I-I-I Are you gonna leave me now? Can't you be the leader now? Can't you be the leader now? Can you remember Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Olha que beleza, já tá com cara de tênis já. Costurou a parte do cabedal no contraforte. Tá pronto. Agora vamos fazer a abertura, né? Sim. Mais uma costureira que ainda não costurou. Ela não é uma costureira, né? Isso é pra o que? Pra abrir a costura. Daí ele fica bem ajeitadinho, né? Sim. Olha que legal, fica diferente mesmo. Criança já tem nome, ó. Racer Carbon, material refletivo colocado atrás, fusionado também. 150 graus. Só falta a entressola. É isso aí. Tem a parte da espuma, a floração ainda, depois a palmilha e... Forma e... E caixa. Caixa. Muito bem, essa aqui é a Deise e ela que vai colocar a lingueta no cabedal. Isso é uma máquina de costura normal, Deise? Não, isso é uma máquina de costura programada. 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 E aí você, você que acionou a programação da máquina pra esse modelo? Sim, através do pedal. E o modelo, é o modelo ou é o modelo e numeração? Modelo e numeração. Ah, é modelo e numeração. Cada um tem uma programação. Cada um tem uma programação, exato. Cada número tem um programa e um gabarito pra ele próprio. Muito bem. Bom, estamos numa parte muito importante, cara. Vai dizer muito sobre a estética do seu Racer Carbon. Ó, já estamos aqui com toda a entressola. A gente vai falar mais pra frente, eu vou mostrar ele totalmente separado. Você vê a placa de carbono, você vai ver isso. Só que agora ele tá aqui ó, todo coberto. Né, só tem uma partezinha de fora aqui do meio da entressola. Por quê? Porque a gente vai pintar, cara. E ele vai ficar com a cara que ele deve ter, cara. Com esse degradê bonito aqui. Só que aí me convidaram pra fazer arte. Vamos fazer arte. Ó, o tênis normal, cara. O azul. A entressola é vermelho com azul. Como eu te mostrei aqui, né. Ó lá. Vermelho com azul. Mas eu vou fazer uma arte. Eu pedi um verde e amarelo aqui ó. Pra gente pintar a entressola de verde e amarelo. Vai ficar bom? Vai ficar azul, verde e amarelo. O Brasil dá. Vai ficar bom? Vai. Vamos ver então. Tchau. 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 Música Muito bem. Fase final então do nosso processo. Vocês viram o que acontece. Ele fez a marca, olha no neon. Até aonde se pode colocar cola. Aí vai pra pessoa que está colocando cola. Nosso amigo que está aqui do lado. Coloca a cola até a parte neon. Aí vem pra essa estufa daqui ó. Pra cola, pra cola começar a fazer efeito. Depois para mais um forno. Né. Ele vem aqui a parte do solado de um lado e depois o cabedal do outro Saindo do lado de lá, ainda vai pra uma máquina de pressão Em que todos esses produtos químicos, essas colas Convergem, transformando o cabedal e a entressola numa coisa só Aí vai pra uma outra máquina que gela esse processo E aí o tênis tá pronto Cara, vou tirar até minha máscara Um processo muito bonito de assistir Eu nunca tinha visto um tênis ser confeccionado do princípio até o final Muita gente envolvida, dos pequenos detalhes Muitos processos de fusão, de colagens Muitos processos de costura Muito também em relação aos compostos químicos Como eles reagem, como um interage com o outro É muito legal, cara, muito legal mesmo E você percebe que o que eles estão fazendo aqui na DAS, em Ivo Tio, no Rio Grande do Sul É algo de primeiríssimo nível, cara Muito bonito de ser visto Ao mesmo tempo que valoriza-se a alta tecnologia Os novos materiais Ao mesmo tempo se dá muita importância também para o trabalho manual Para o trabalho artesão, mecânico Que só pode ser executado por um profissional habilitado E aqui todas as pessoas têm muitos, muitos anos de trabalho Nesse segmento de calçado Então foi uma experiência incrível Espero que vocês tenham gostado Aqui no computador No tablet, mas a mão livre A mão livre Ah, é legal Esse tablet, ele permite você desenhar a mão livre Ele permite Aqui eu tenho nesse arquivo algumas coisas Vou selecionar aqui, pode dar uma olhada Olha lá, que massa Uma coisa muito crua mesmo A ideia Esse foi o primeiro desenho? É, esses foram os Esses foram Todos esses Ah, mas todos seguem uma linha É, a gente sempre define uma linguagem, né E daí vai trabalhando a partir dessa linguagem Fazendo os estudos do shape em si, né Para definir qual que é o Aí ele tinha uma raçãozinha mais oblíquo ali Você que foi mexendo, né Isso Olha que louco Isso vem com base num briefing Para ele chegar dentro desse contexto E quem produz esse briefing? Ele é um conjunto de construção Ele vem, seja pela necessidade do mercado Nesse caso a gente identificou uma oportunidade De construir um projeto com placa E aí com isso a gente pegou benchmarks Marcas que na época a gente usou Para fazer a construção Claro E aí em cima disso são vários parâmetros O peso, a placa Tem que ser de carbono Então ele recebe algumas informações Para a construção do projeto Mas design daí é bem particular De cada design Então isso que eu ia te falar, Gleison Porque na verdade Além de você seguir o teu instinto, né A tua parte criativa Existe um DNA da marca, né A marca tem uma Tem que respeitar ali As características que fizeram dela Aquela marca, né E aí você tem E onde você busca esse banco de Deixa eu abrir aqui Nossa, que legal, cara Um pouco mais interessante De entender Por que a gente chega aqui, né A gente tem aqui Meio que uma história Digamos assim Core Desde o tempo do Silva Então a gente vai buscando Algumas referências que a gente tem Ao longo da história Que marcaram O nosso legado no running E também, não somente do running Mas também outros elementos Informações, casual, de tudo, né Então o que a gente tem aqui A gente fez meio que um recorte aqui De algumas personalidades E também de Alguns momentos Que marcaram a história da fila O automobilismo Então a gente vai ver O carbono tem tudo a ver com o automobilismo A fibra de carbono A própria arte do grid ali Remete a essa A esquadriculada Bandeirada Na chegada Enfim Eu acho que É meio que uma brincadeira Tem uma mistura do técnico com o lúdico Sim Então a gente acaba Fazendo essa mistura Na hora de Produzir os layouts Então tá Aqui a gente tem a espuma de EVA Desenvolvida Desenvolvida Entra a sola desenvolvida Para o Reister Carbon Vocês percebem que ela tem Um espaço aqui interno Que é onde encaixa A placa de carbono Placa de carbono Em shape de colher Lembra? Já falando sobre isso também Esse é o shape de colher Que eu falo Que vocês me perguntam O que é isso? É isso aqui Olha o shape de colher Ela tem uma Como se fosse a haste E a coisa da colher Entendeu? Encaixe Dentro do EVA E aí tem um outro Uma outra espuma Que é um PU Isso 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 aqui é um PU Então Ele fica exatamente em cima Outra formulação de EVA Que ele faz O fechamento Da placa de carbono Muito bom Bom Isso A parte interna E aí por fora A gente vai ter aqui A borracha A borracha injetada aqui E as duas pecinhas Externas E aí você tem Toda a parte Da Da Entressola E solado Mais placa de carbono O No Silva A placa de nylon E ele não tem Uma espuma Diferente Assim Ou tem Não Não É uma espuma Única É Fica A placa De nylon Fica Dentro da espuma Única Exato Exato E aí o cabedal É aquilo que a gente já viu Né Cabedal é aquilo que a gente já viu No processo Sim Aqui temos todas as peças Aí que a gente acabou Fusionando Agora tem um corte Vamos mostrar o corte Aqui que é legal Tem alguma coisa Que legal Tem um tênis cortado no meio Aqui ó Inteirinho cortado no meio Aí você vê aqui a placa Com shape de colher Né A espuma de PU dentro O EVA aqui do lado de fora Isso E todo o cabedal recortado Que tem as peças fusionadas A peça aqui né Onde são os perfuros Que ela é fusionada Você viu Toda essa parte lá no Lá no processo Que a gente acompanhou Desde o começo Até o tênis pronto Adorei Jusson Jóia Bom demais Valeu A galera deve estar assim ó Porque meu Falo, falo, falo Falo isso a todo tempo Agora a galera viu Como que é Como que é a placa Não sei o que Quer ver a placa de carbono De novo Vou te mostrar É aqui ó Ó Ó Aqui cara Ó É inflexível Por isso que o tênis Com placa de carbono Não flexiona Amigão Jusson, muito obrigado Nada Mais uma vez Obrigado por abrir as portas Pra gente conhecer A fila A gente adorou Cara Eu particularmente Como você sabe Eu sou apaixonado Por esse mundo De calçado de corrida Ver esse processo Do começo ao fim Interação De todo Cada setor O amor das pessoas No detalhe Em cada coisa Achei sensacional Nós que agradecemos A tua vinda E espero Tu ter gostado Do roteiro E ter conhecido Um pouco Do projeto Mais a fundo Detalhável Sabemos Todos os detalhes Agora quando lançar O Racer Carbo 2 Me chama de volta E a gente vem Muito bem Muito bem Bom Você conhece o Jonas Já O Jonas está famoso Em todas as lives De lançamentos Agora Dos novos modelos Da fila O Jonas está lá Porque o Jonas Coordera tudo isso Que você assistiu Hoje aqui É o cara Por trás De todo esse processo De todos esses processos Que você viu Que é o elo De ligação Dessa grande família Que você acompanhou Aqui E que eu tive um prazerzaço De conhecer E de ver A logística O processo Como funciona Está azeitado Está redondo Está assim As pessoas trabalhando Motivadas E cientes De que estão fazendo Um produto bonito Então cara Em primeiro lugar Eu quero te agradecer Por ter me dado Essa oportunidade De ver isso De perto Porque Por mais que tenha rodado O mundo inteiro Cara Nunca vi os processos Assim cara Lineares Um depois do outro O tênis do nada Até sair na caixa E tive a oportunidade De falar com cada Pessoa Que é parte fundamental Desse processo E como você É o elo De ligação De tudo aí Parabéns cara Muito obrigado Gustavo Muito obrigado Obrigado pela visita Uma honra A gente já estava Esperando por esse dia Eu sempre digo Que eu sou apenas A pessoa que representa Esse time todo Do dia de hoje Espero que tenha sido Muito bem recebido Na DAS Sem dúvida nenhuma Maravilhoso Então hoje em dia Esse dia eu sei Que foi cansativo Para ti Isso é só uma parte Do processo A gente tem muita coisa Que tu já deu uma espiada Sim Não posso falar As novidades Que não pode falar Mas você verá em breve Sem câmera Então muito obrigado Obrigado a você Te agradeço A equipe aqui Votida e CC Está sempre aberta para ti Valeu mano Ó Nesse livro aqui Tem um monte de história De visitas que eu fiz A laboratórios De desenvolvimento de produto Agora Para o próximo livro Para o próximo livro Já vai estar a história Dessa visita que rolou E vai estar no próximo livro E que vai ter um spoiler Ainda de uma futura maratona Não é? Saberemos em breve também Tudo você vai saber em breve Isso vai rolar Obrigado viu cara Espero que você curta Então agora eu te obrigo A ler esse livro aí Pode deixar Já tem o tema de casa Então fechou Valeu Muito obrigado 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 Obrigado.